Juscelino Novaes, policial rodoviário federal, ainda é impossível saber o que motivou, mas tem-se uma dinâmica aqui que acabou ocasionando esse acidente gravíssimo, não é? Sim, aqui nós temos uma ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio, uma van e um caminhão. A princípio estamos com certeza fazendo uma apuração temorizada, mas o que se deu para observar é que um veículo de passeio adentrou a pista sem os devidos cuidados e isso acabou provocando uma colisão entre a van e posteriormente entre o caminhão e acabou envolvendo mais um veículo de passeio. Por essa razão veio a óbito uma das pessoas no local rapidamente esse levantamento a fim de liberar completamente o trânsito, que no momento encontra-se muito lento aqui no local.